Música Os dados mais recentes do IBGE mostram que em 2016, mais de 20 milhões de moradias não possuíam rede de esgoto e 2 milhões não tinham água encanada. Para mudar essa realidade, o governo federal está promovendo a melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento de obras, como a construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto. São medidas para diminuir a desigualdade do país. As realidades do Brasil são extremamente distintas. O Brasil é um país continental de divergências enormes, ao ponto que nós chegamos à cidade de Macapá, no estado do Amapá, seu presidente, temos 3% de saneamento básico. Uma média da região norte de em torno de 20% de saneamento básico. Nós desejamos, sobre a sua determinação, seu presidente, mudar essa realidade, trabalhar por todo o Brasil. E a partir de agora, 76 cidades de sete estados vão receber cerca de 2 bilhões de reais em financiamentos para obras de saneamento. Elas foram contempladas na primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento, lançada em dezembro do ano passado. Nós passamos na seleção de quatro projetos, projetos importantes que envolvem esgotamento sanitário, saneamento básico. Nós vamos ter oportunidade de troca de hidrômetros, vamos ter oportunidade de reduzir as perdas de água na nossa cidade e também investir em saneamento básico em áreas que são áreas rurais da nossa cidade. As obras vão ser executadas por companhias estaduais e municipais de saneamento e também por municípios. As cidades selecionadas ficam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Do total de recursos liberados, mais de um bilhão de reais vão ser investidos em obras de esgoto sanitário. O presidente Michel Temer anunciou a segunda fase do programa, com um orçamento previsto de 3 bilhões e meio de reais. Temer afirmou que investir no saneamento básico leva emprego e saúde para a população e que atende um preceito básico da Constituição. Garantir o acesso à água e ao saneamento é garantir o desenvolvimento para o Brasil e cumprir um preceito constitucional que abre a nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Quando você faz saneamento em determinadas regiões, quando você fornece água adequada, quando você faz tratamento e esgoto, você está dignificando a vida humana. E, portanto, com isso nós cumprimos a Constituição Federal. E, portanto, com isso nós cumprimos a Constituição Federal.